Estavam com saudades das listinhas? Pois hoje nós vamos alegrar o ambiente com essas personagens femininas que podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos a lista das personagens femininas, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Dessa vez, a lista é de 5 personagens femininas que devem ou podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver as outras listas sobre a série e também vídeos relacionados, acompanhe pela playlist específica aqui do canal. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Já começando em ordem alfabética, é possível que tenhamos a presença de Tar Ancalime. Ela foi a sétima governante de Númenor e a primeira rainha governante. Comandou Númenor por 205 anos, um reinado mais longo até do que o de Eurus. Filha do grande marinheiro Aldarion, Ancalime foi criada pela mãe Erendis, com certa amargura dos homens. Costumava rejeitar propostas de casamento que apareciam e viviam um estilo de vida campestre e pastoral. Se a namorou de um pastor chamado Mamandil, mas ficou com raiva ao descobrir que ele era, na verdade, um nobre chamado Halakar. Acabaram se casando mais por política do que por amor. Após a morte de Aldarion, Ancalime negligenciou suas políticas e parou de enviar ajuda a Gil-galad na Terra-média. Em segundo lugar na lista, temos uma elfa, Celebrion, filha de Celeborn e Galadriel. Não sabemos exatamente onde e quando Celebrion nasceu, mas com certeza foi antes de 1350 da Segunda Era, pois nesse ano ela se mudou de Eregion para Lorien com a mãe. Em 1701 da Segunda Era, ela viajou com Galadriel até Valfenda para encontrar o pai Celeborn. Foi quando ela conheceu Elrond. Como sabemos, eles se casaram no comecinho da Terceira Era. E isso não deve ser mostrado na série, mas quem sabe o início do romance sim. Em terceiro lugar na lista, temos Erendis. Já foi citada no começo do vídeo por ser esposa de Aldarion e mãe de Ancalime. Veio de uma família de status menor, e por isso sua vida foi mais curta que a do marido. O grande ressentimento que Erendis tinha era que Aldarion viajava demais e lhe dava pouca atenção. Foram muitas as aventuras para as quais ele partiu e, por anos a fio, Erendis amargou em solidão. A próxima da nossa lista é Fyriel de Númenor. Num ponto da escrita de Tolkien sobre o mito de Númenor, ela foi uma donzela Númenoriana filha de Orontor, da casa de Elendil. É lembrada por ter cantado uma triste canção em Quenya para Elendil e seu filho Erendil. Este último depois foi retirado da narrativa, mas corresponderia a Isildur. A presença de Fyriel seria interessante caso a série tivesse uma espécie de narradora, pois sua canção fala sobre Ilúvatar ter criado o mundo para elfos e homens, sobre Melkor, um pouco da história de tudo até chegar em Númenor. Por fim, fechamos a lista de hoje com Silmarien, filha mais velha de Tar Elendil, quarto rei de Númenor. Não confundir com o Elendil da Última Aliança. Por causa da Lei de Númenor na época, Silmarien não pôde assumir como rainha na sucessão de seu pai. Por isso, seu irmão Meneldur assumiu. Silmarien casou-se com Elatan, de Andúñe, e em honra a seu filho Valendil, foi criado o título real de Senhor de Andúñe. Valendil recebeu de Tar Elendil o Anel de Barahir, que virou um legado de sua casa até chegar milênios depois à mão de Aragorn. Então é isso, pessoal. Não vai faltar personagens femininas na série, pois a Segunda Era tem várias bem interessantes. Qual é a próxima lista que vocês querem ver aqui? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!